Bem-vindos a mais uma aula de inglês com frases. E se você tem dificuldades em memorizar frases em inglês, então esta aula é para você. Com uma técnica muito simples e eficaz, você vai perceber que memorizar frases não é tão difícil assim. E essa técnica consiste em dividir as frases em pequenas partes. Por exemplo, nós temos aqui a frase Isso foi importante. Então, vamos dividi-la em pequenos pedaços. Primeiro, isso é that. That Foi Was Was Importante Important Important Então, repita. That was important That was important Agora é a sua vez. Como se diz? Isso foi importante. Bem That was important É importante que você volte para casa. Então, primeiro, se você quer falar É importante que, você vai dizer It's important that It's important that It's important that It's important that You return Poderia ser você retorne You return Para casa, esse para não é necessário. Você pode falar apenas casa, que é home Home Então, ó Então, ó It's important that you return home It's important that you return home Então, como se diz? É importante que você volte para casa Muito bem It's important that you return home It's important that you return home Você fez um bom trabalho Então, primeiro, você fez You did Você não vai dizer you did, não É did You did Um A A Bom trabalho Good job Good job You did a good job Nós vamos unir o som do did com o a E falar did a Ok? You did a You did a good job You did a good job Como se diz? Você fez um bom trabalho Muito bem You did a good job You did a good job Isso não é nosso trabalho Isso That That Não é It's not Not Nosso trabalho Our job Our job That is not our job That is not our job Como se diz? Isso não é nosso trabalho That is not our job That is not our job Outro exemplo Não podemos permitir isso Não podemos é We cannot Cannot A forma contraída do cannot pode ser can't We can't Permitir Allow Allow Do That That We cannot allow that We cannot allow that Como se diz? Não podemos permitir isso We cannot allow that We cannot allow that Cães Não são permitidos na loja Primeiro Cães Não são Dogs Are not Dogs Are not Permitidos Allowed Allowed Na loja In the store In the store Repita Dogs Are not allowed In the store Dogs Are not allowed In the store Como se diz? Não são permitidos na loja Dogs Are not allowed In the store Dogs Are not allowed In the store Alguém tem que pagar Alguém é Someone Someone Tem que Has to Has to Pagar Pay Pay Someone has to pay Someone has to pay Como se diz? Quem tem que pagar Someone has to pay Someone has to pay Ele finalmente me pagou O dinheiro Então ele finalmente É He finally He finally Pagou Paid me Paid me O dinheiro The money The money He finally Paid me The money He finally Paid me The money Ele finalmente Me pagou O dinheiro He finally Paid me The money He finally Paid me The money Ok Aqui nós temos algumas palavras e expressões importantes em inglês Então atenção Heiro é Money Money Nada de money Ok? Money Alguém Someone Repita Someone Pagar Pay Pay Cachorros Dogs Dogs Loja For For Não podemos We cannot We cannot Permitir Solal Solal Trabalho Job 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 Então mais uma vez Repita depois de mim Então mais uma vez repita depois de mim Money Someone 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 Pay 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 Dogs Dogs For For We cannot We cannot To allow To allow To allow Job 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 Muito bem Vamos continuar Me dê açúcar Por favor Esse me dê É Give me Give me No dia a dia Principalmente os nativos Você pode ouvir apenas Give me Ok? A supressão Do Do som Give 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 Ele pode sumir Se você ouvir apenas Give me Give me Ao invés de Give me Ok? O açúcar The sugar The sugar Por favor Please Please Give me the sugar Please Give me The sugar Please Please Deu açúcar Por favor Bem Give me The sugar Please Ou Com a supressão Do som Apenas Give me Give me The sugar Please O que você vai dar Ao seu pai? Esse O que você vai É Where are you Going? What Are you Going? Some new songs What Are What Are What Are you Going? Da Give Give Ao seu pai Your Father Your Father What Are you Going To Give Your Father What Are you Going To Give Your Father Como Se Diz O que Você Vai Dar Ao Seu Pai What Are you Going To Give Your Father What Are you Going To Give Your Father Eu Senti Algo Especial Por Ele Algo I Felt Something I Felt Something Special 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 For Ele Him For For Him I Felt Something Special For Him I Felt Something Special For Him Como Se Diz Senti Algo Especial Por Ele I Felt Something Special For Him I Felt Something Special For Him Eu Sinto Que Você Deveria Se Desculpar Com Ela Eu Sinto Que I Feel That I Feel That I Feel That Should Should Se Desculpar Com Ela Apologize To Her Apologize To Her I Feel That You Should Apologize To Her Feel That You Should Apologize To Her Diz Sinto Que Você Deveria Se Desculpar Com Ela I Feel That You Should Apologize To Her I Feel That You Should Apologize To Her Eu Eu Me Exercito Na Academia Todos Os Dias Então Eu Me Exercito I Exercise I Exercise Na Academia Gym In The Gym Todos Os Dias Every Day Every Day I Exercise In The Gym Every Day I Exercise In The Gym Every Day Diz Eu Me Exercito Na Academia Todos Os Dias Exercise In The Gym Every Day I Exercise In The Gym Every Day Nós Temos Nos Exercitado Em Casa A gente Vem Se Exercitando Em Casa Então Nós Temos Nesse Sentido Já O Que Tem Sido Feito Com Frequência We Been We've Been Nos Exercitado Exercising Exercising Essa ideia tem que ser pensada de forma completa, tá bom? Nós temos nos exercitado We've been exercising Ok? Nós temos estado nos Em casa Em casa At home At home We've been exercising at home We've been exercising at home Como se diz? Nós temos luz exercitado em casa Decidimos cultivar tomates Decidimos cultivar tomates We decided Tem We decided Decided Cultiva Grow 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 Tomates Tomatoes Tomatoes We decided to grow tomatoes We decided to grow tomatoes Como se diz? Tomates Ele deixa crescer a barba no inverno Ele deixa crescer É apenas he grows He grows É como se fosse ele cresce Ou ele cultiva a barba, ok? Grow pode ter o sentido de criar um alimento Ou de crescer alguma coisa, de crescimento, ok? A barba His beard His beard Aqui a barba É traduzido como em inglês A barba dele, ok? He grows his beard Ele deixa crescer Ele é como se fosse cultivar a barba dele Tá bom? Ele deixa crescer a barba dele No português geralmente a gente não fala Ele deixa crescer a barba dele, não Ele deixa crescer a barba Já identifica que está relacionado a ele É isso? No inverno In the winter In the winter Aqui temos mais uma sequência de palavras e expressões importantes em inglês Vamos lá então, hein? Barba é beard 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 Inverno Winter Winter Vá To grow Grow Tomates Tomatoes Tomatoes Exercitando Exercising Exercising Você deveria Você deveria You should You should Eu senti algo I felt something I felt something Açúcar Sugar Sugar Então, mais uma vez, repita depois de mim Beard Beard Winter 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 To grow To grow Grow To grow Tomatoes 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 Exercising 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 You should You should You should I felt something I felt something Sugar 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 Berry Muito bem E chegamos ao nosso desafio Se você chegou até aqui e está gostando, não esquece, deixa o like Se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo neste desafio Para os que já sabem e para os que são novatos Eu vou mostrar as frases que nós estudamos em português e você precisa tentar traduzi-las para o inglês Não se preocupe em ter que acertar tudo, este também é um momento de revisão E você pode também aperfeiçoar este exercício parando o vídeo e tentando escrever à mão qual é a tradução da frase e em seguida você pode corrigir, ok? E aí você trabalha tanto o speaking, a fala, como o writing, a forma escrita Então, vamos lá Como se diz, isso foi importante? That was important That was important É importante que você volte para casa It's important that you return home It's important that you return home Como se diz, você fez um bom trabalho You did a good job You did a good job Isso não é nosso trabalho That is not our job That is not our job Não podemos permitir isso We cannot allow that We cannot allow that Cães não são permitidos na loja Dogs are not allowed in the store Dogs are not allowed in the store Como se diz, alguém tem que pagar Someone has to pay Someone has to pay Someone has to pay Ele finalmente me pagou o dinheiro Ele finalmente me pagou o dinheiro He finally paid me the money He finally paid me the money Como se diz, me deu açúcar Por favor Give me the sugar, please Give me the sugar, please O que você vai dar ao seu pai? O que você vai dar ao seu pai? O que você vai dar ao seu pai? Eu senti algo especial por ele. I felt something special for him. I felt something special for him. Como se diz, eu sinto que você deveria se desculpar com ela. I feel that you should apologize to her. Eu me exercito na academia todos os dias. Como se diz, nós temos nos exercitado em casa. We've been exercising at home. We've been exercising at home. Decidimos cultivar tomates. Como se diz, ele deixa crescer a barba no inverno. É como se fosse, ele cresce a barba ou ele cresce a barba dele. Então, he grows his beard in the winter. He grows his beard in the winter. Muito bem, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que você tenha aproveitado bastante. Então, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo. E por último, coloca aí nos comentários de qual lugar do Brasil ou do mundo você está aprendendo inglês. Nos vemos na próxima aula, hein? Bye! Bye!